Todo mundo silêncio, pipoca na mesa. Silêncio e pipoca na mesa, vamo lá. Almoço de hoje é pipoca. Você disse pipoca? Vou ficar quietinho pra não atrapalhar a cutscene, tá gente? Deixa eu responder vocês. O Tome de Fates. Ele revela os segredos do passado, o presente, e o que pode vir. Muitos acham que eu gostaria de ganhar esse livro. Mas eu só posso usar ele em serviço de outros. Em algum lugar nos desertos do caos... Mas eu só posso mostrar ele dia 14. Então vamo lá, prólogo. Sua aventura começa aqui. Vou até tirar a minha câmera na frente pra vocês verem que eu estou lendo. E não é a imaginação da minha cabeça que eu estou falando, né? O urso, o deus urso de Kisleve, silenciou-se. Sem a benevolência do urso supremo, a terra-mãe está congelando e o povo está sofrendo. Cumpra seu papel de príncipe Kislevita, nomeado pela rainha do gelo, para a missão mais árdua, salvar o norte. Esse prólogo para a campanha do Reino do Caos é uma nova experiência de Total War, perfeita para novos jogadores e também para quem precisa relembrar as mecânicas do jogo. Participe de uma experiência narrativa na campanha do Reino do Caos. Dispute batalhas tensas contra os inimigos fantásticos de Warhammer. Aprende as técnicas básicas e avançadas de liderança em meio ao tumulto da batalha. Atraveste os desertos do caos e descubra como conquistar e gerenciar convoados. Faça a diplomacia com aliados e também com inimigos. Então, vamo lá, vou colocar a câmera aqui. E eu não vou deixar a câmera em cima como eu normalmente deixo quando eu estou jogando Total War Warhammer, gente, porque várias partes desse prólogo vai ficar aparecendo o texto dos protagonistas ali no canto esquerdo superior. Então, se eu deixar a câmera lá, vai ficar tapando o que eles estão falando. Então, vamo lá, canto inicial do prólogo. Prólogo, O Deus Perdido Versão Brasileira, Alamo Kislev, a nossa terra de Mãe morre. A Dark Winter devoura a fairer seasons. Prólogos, a nossa terra de Mãe morre. Kislev, eu preciso investigar, para liderar uma expedição em procura de Orson. Eu estou para fazer contato com a nossa maior parte do norte, Dervingard. Foi lá, na borda do caos do caos, a voz do nosso Deus foi a última ouvida. Levamento da Expedição 80 Léguas de Dervingard Ai Z beerWas de Dervar E a nossa coragem nos ficaram perig fin. Nos caminhos já foram perigos. Esses ini foram perigos. O As suas ordensas, Princesa Yuri. Para o fogo, extra rassos para os mortos. Senhor, essa expedição já errada. Nós devemos voltar para o sul e voltar para Kislev. Mas nós chegamos tão longe. Nós nos puxamos para o sul, encontrar o Dervingarde. Isso é loucura! Nós não podemos sofrer o caos como pegueiros. Isso é barata. Brother, nós não devemos abandonar nossos direitos. O povo de Kislev nos dependem. Você vai ter minha decisão no céu. Ursan, cada dia eu pedi, mas você não responde. Essa é a noite mais escuro. Você não pode ver Kislev sofrer? Ajuda-nos! Show me a sign! Answer me! Answer me! Then Kislev is lost. Burrasa! Burrasa! Guida-me! Eu posso te salvar! Eu sou forte. Então você só vai ouvir minha voz. Eu vou te levar em Dervingarde. O seu primeiro passo para encontrar-me. Eu vou te levar em Dervingarde. Eu vou te levar em Dervingarde. Eu vou te levar em Dervingarde. Então esse é o nosso protagonista. Yuri Barkov. Yuri. O que são os seus pedidos? Eu vou te levar em Dervingarde. 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 Ok? Missões. Aperte esse botão para verificar as missões em andamento. Viaje para o norte e procure abrigo. Aperte esse botão se quiser aprender mais sobre um painel. Aperte para ver uma explicação mais aprofundada. Encontro curso para vencer a campanha. Missões curtas são listadas aqui. Ok. Se você fixar uma missão apertando esse botãozinho aqui, ela aparecerá aqui no canto direito. Faça o mouse sobre a bandeira para ver mais informações. Aí a gente mostra qual missão que está aqui. Então agora você não precisa abrir um painel de missão para ver o que você vai fazer. Você pode só botar a mão em cima aqui e plau. E Arthur, bom dia. Então vamos continuar subindo aqui para o norte. O Dervingarde nos mostra o caminho. Nós encontramos suprimentos na neve. Desde Dervingarde. Dervingarde? Como eles chegaram aqui? Alguém deixou em uma parada. Carregou o que eles puderam. Nós agradecemos nosso filho. Eles serão precisados. Sim? Esse é o seu tesouro que contém sua riqueza acumulada. Encerre o turno, ok. Os soldados estão prontos. Dê o ordem. Nós mudamos para o norte. Nós mudamos para o norte. Eu vou encontrar você, Godbear. Segue-me, uncles. Yuri! Em frente! Algum tipo de salvagem. Não vai funcionar, Garrick. Nós restamos lá. Eu ouvi o Erson. Então vamos aqui para... Refúgio que é leve. E... ocupar. Sim! Você tem encontrado o respite. juntos... Nós podemos sobrecarregá-los em frente. Vixe, nem esquenta, Camino. Qualquer coisa eu pausa o jogo, mano. Não dá nada. Tá, então aqui o... Opa... O pão... O salve não é suficiente. Estou construindo um campo. Então nós podemos restar. Acampamento pequeno, onde os kislevitas podem sobreviver mesmo diante das devastações dos desertos do caos. Mais cem de renda. Crescimento cinquenta. Concede um espaço para a construção de povoado. Ok. O ordem foi dado. Mas o campo vai levar o tempo. Nós não estamos mortos ainda. Júri. O campo nos protege. Nós. Mas o que é de nossos suprimentos? Nós os mantemos seguros. Construir uma casa. Crescimento. Sim? Obrigado. O campo tem muito menos facção do que a campanha normal. A construção está pronta. As suprimentos estão seguras. Colocinha. A construção é uma reina gerada por esse povoado. Tava só falando aqui que é onde fica a reina. Se o Senhor me adoe do Seu Senhor e os refúgio quiser, vai até o norte. Problemas do Palo Arte H-Minon 007 Gifter atirou um súbito ERP-5A-20 T-A-V-G-V-34 Gifts subsídio de Chanel H-Minon 007 Gifter atirou um súbito RAF-2-0-0-0-5 T-A-V-G-V-35 Gifts subsídio de Chanel Caralho, mano, eu vou ler tudo, velho Tá, gente, a gente tem duas opções aqui, deixa eu ler de novo, porque é muito obrigado pelo sub de presente, H-Minon É... Ih, calma, eu acho que... Vixe, nem sei o que tá acontecendo, mas eu tô ouvindo um alerta, mas não tô vendo nada no chat, é tudo louco, já, velho A gente tem duas opções aqui, ó, eu vou ler de novo, porque acho que ficou meio por cima Lucas, obrigado pelo follow Procuravam nossos irmãos que fugiram para o sul Conseguimos encontrá-los cruzando as linhas ocultas para evitar o terreno aberto Alguns deixaram o dervingarde e disseram que a fortaleza tinha caído Pois o comandante, o boiardo Slavinkurnis, havia abandonado a posta Outros irmãos fugiram de um forte menor conhecido como Baluarte Pelo visto o motivo foi um chefe tribal sanguinário Escondem o lobo de dervingarde A gente pode salvar os inocentes ou purir o lobo O que vocês querem fazer, gente? Que vocês... eu vou deixar vocês decidir tudo nessa campanha, velho Eu não vou escolher nada Então... só vai De preferência rápido, tá? Ih, rapaz A galera tá tão indecisa e nem fala nada, mano Salvar os inocentes, salvar os inocentes Vamos salvar os inocentes Porque vou falar mais desse aqui Salvador, nenhum inocente leal a urso deve perecer nessa terra inóspita E dentro das mais três Encerre o turno Equipe sua armadura antes de seguir para o norte Pressione esse botão para ver mais detalhes sobre Yuri Então tá aí Yuri Aqui são mostrados os auxiliares e armadura que Yuri equipou Ok Então a gente vai equipar a armadura aqui Se evitar aparece aqui Clique com o botão esquerdo na armadura que se limita para equipá-la no Yuri Armadura mais 10 Seguidores são um tipo de auxiliar e podem ser equipados como se fossem itens Clique aqui para vê-los Clique com o botão esquerdo no seu pastor da ortodoxia para equipá-lo Pastor da ortodoxia, o membro menos experiente da grande ortodoxia É mal visto entre os Ungol, mas insistiu em vir Pois recebeu ordens de Constantine para cuidar do bem-estar espiritual das tropas Tá lá Socorro, Baluarte, salve os inocentes Estou indo Tá na hora do pau Ataque Skulden Olha o meu incrível exército Tem duas tropas O wolf leva uma armadura de homens norte Estamos capazes de lutar Traga-nos à batalha Vamos lá O maior exército da história da humanidade Os Kislevites loyais à terra da mãe estão dentro Nosso armadinho é pequeno Mas nós podemos esforçar a batalha se nós somos tão inteligentes como Urson Nós chegamos do norte Onde os Norte-Skulden ativam as barricadas O seu destino é para nós Nós devemos adivar A jornada foi longa Mas nós estamos prontos Amigos Ungol Nós somos de Kislev Show esses caras cobrados o que isso significa Eles apanham por sangue Deixem-os amarrar frio O Beacon está sob ataca Veja por si Sim, estou indo lá olhar 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 Eis um bom dia Então, o wolf revela seu próprio Tenho que inspire em seus defender Quando a barragem está terminada Os guerreiros vão atacar Activa de espécie Não está em seus inimigos Eis um bom dia Os defenderes precisam de nossa ajuda E temos que acertávamos E conseguimos acertávamos O que é aquilo? Eles estão, nas plantas Uma arma Uma arma Esses são os Kislev Esses são os alíios Nós devemos avançar e combinar nossa força. Selecione sua própria unidade para rejeitar suas forças. Agora faça uma ordem de movimento para suas truques. Os soldados estão reunidos e esperam sua chegada. O lugar está entre os guerreiros. Sua presença lhe dê coragem antes do inimigo. Selecione sua própria unidade para qualquer ordem é dada para todos. Ordem suas unidades para frente. Nossos aliados não foram longe. Os soldados avançam. Faça esse tempo para praticar manovamento. Lembre-se, ordem são lançados apenas para os unidades selecionados. Mas para quem nunca jogou Total War é um tutorial muito bom. Sinceramente eu gostei. Infelizmente não dá para fazer câmera cinematográfica no prólogo. Nosso inimigos foram atacados por Skolden. As forças se escutam. Os alias estão atingidos por trás. A próxima, os seus braços não são de match para as pedras e as espiras. Eles estão atingindo. Nós devemos se acertar para o seu apoio. Não vou dar spoiler da campanha principal ou do prólogo. Eu vou dar timeout da live inteira. Eu não estou nem brincando. Ah, só estou avisando aí porque tem gente que já está sendo emocionando no chat. Eu não estou nem brincando. Eu não estou nem brincando. Eu não estou nem brincando. Eu não vou nem brincar. Eu ouvi. Eu não vou alunto e eu não vou alunar. Eu não vou alunar vocês. Eu não amo. Eu não vou alunar vocês. O que é isso? Vamos ter que descer aqui nessa zona. Cara, eu acho que pra mim tá até ok o jogo, não dá pra agarrar tanto. Mas se vocês quiserem, eu reduzo, pra mim de boa. A Arthrodoxia vai nos proteger! Os canos estão defendidos. Segundo a habilidade de formar uma linha, enfrentando o inimigo. Tenha seus archores restarem atrás da linha, para proteger eles. Correia com o rei! A Arthrodoxia vai nos proteger! A Arthrodoxia vai nos proteger! Segue ao rei! A Arthroxia vai nos proteger! 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 Na campanha, esse prólogo aqui, eu sinto que eles estão bem nerfados. Eu enfrentei eles já na moça normal. A Arthroxia vai nos proteger! A Arthroxia vai nos proteger! A Arthroxia vai nos proteger! Pois é, salvou um pouco da Guarda Automática, essa moça. A Arthroxia vai nos proteger! A Arthroxia vai nos proteger! Confira o ETA ai Meu Deus, é o Brian Ataque o exército principal do inimigo Marchem que os levitas, salvem a terra mãe Que não é a Rússia As unidades de demônios são tipo os mortos vivos Elas lutam normal Só que se elas começarem a morrer elas são mandadas de volta pro... Pro plano deles lá Tudo isso pra traduzir habilidade Você é o príncio de Kislev Deitando o Norstan na porrada Pera ai que tem gente que não tava de se fazer nada aqui Já chutaram a galera aqui Então quem não morreu Atende-se Crescent Pera ai que a Que atende-se Os inimigos são mortos por escapar, eles vão ver o campo, nós somos o inimigo de corna. Como é que eu vou dar de sangue pro deus do sangue se não tem sangue no mundo? Pega o bigode do pai. Mas relaxa, vai vir de graça pra quem tiver o compradão no 1, gente. Ou no 2. Muitas vidas foram perdidas. Os sobreviventes olham para mim por liderança. Eu vou precisá-los, porque o wolf ainda morre nas sombras. Ragnar-san. Acho que sim, Agamemnon. Nós mantemos captivos. A sua fé é minha para decidir. Eu peço pela guia da ursina. Eu posso escolher as opções para a batalha, reposição ou tesouro. Eu estou bem em tesouro e estou com 17 mil, vou pegar a reposição. Os imigrantes estão tomados do vero o wolf. O becon está sob nosso controle. A santuária e os coisados estão rosa. Isto não é Durgengard. A fortaleza Kislev no norte se espera. Uma grande vitória, irmão. Os sobreviventes disseram a legenda. É só no prólogo, João. Clique em olho para ver o exército dele, ok? Use esse botão para abrir o painel de recrutar unidades, ok? Após essa apresentação, clique nisso para começar a recrutar. Levará um turno, ok? Esse é o custo de recrutamento da unidade, ok? Quanto custa manter a unidade por turno? Aqui está o número de unidades que podem ser recrutadas por turno. No momento você pode recrutar 3 por turno, ok? Abra o painel de recrutamento, clique com o botão esquerdo no cartão da unidade dos coçares e acione no seu exército. Tá feito. Espera aí, antes de iniciar o turno tem um auxiliar para equipar aqui. O prólogo acaba quando acaba, velho. O espírito do homem é frale, tão facilmente corrupto. Você pode machucar um pouco mais de um homem que só vai roubar. Os tribos norte-americanos o encarná-lobos. O cinto dos Gahas. O encarná-lobos. O encarná-lobos. O encarná-lobos. O encarná-lobos. O encarná-lobos. Não. Nós seguimos o caminho de Skolden. Ele não deve sair. Meu sonho, eu vou ouvir. Eu tenho certeza. Os soldados precisam de restaura. Está loucão, Skolden? Então, lutemos. Nós temos que lutar com essa curva. A forma como desplazamos nossa armada é muito importante para a vitória. Posicioná-los aqui. Ok. Mantenha descanso das circunstâncias, irmão. A batalha é uma arma que podemos usar contra a morte. O inimigo deu a batalha. Então, a honra é para eles atacar. Usa isso para nossa vantagem. Nossos guerreiros podem escutar detrás e dentre árvores. Veja por si como as trupeis foram secaídas. Sarkar! A batalha recebe quantos projetos de munição a unidade ainda possui. Mesmo os ângulos brancos podem escutar aqui no caos do caos. Nós temos que manter um olho na moral dos nossos guerreiros. E se ela se cumprir, então será a nossa batalha. Ok. O cartão da unidade piscará em branco se ela começar a perder confiança vacilar. Assim que o nível da liderança de uma unidade ficar baixa demais, ela debandará da batalha. Isso significa que ela fugirá do combate. E você não conseguirá mais controlá-la. O cartão da unidade permanecerá branco para indicar essa situação. Deixem esses árvores, porque eles estão expostos e o inimigo nos pressa em grandes números. O alto aqui vai servir bem como posição defensiva. Arranger nossas forças na base da ilha. Plane as linhas para nós mesmos. Isso nos dará uma vantagem no calor da batalha. Nosos guerreiros estão prontos. Dê o sinal, e o envolvimento vai começar. Os guerreiros dos guerreiros começaram a atingir. Você não vai ter feito isso antes de fazer isso. Sempre falam, Zang, faz um vídeo explicando o jogo. Pô, tá aí o prólogo. O prólogo é literalmente isso, velho. Uma posição efetiva. Você vê que as unidades oner falam no prólogo, porque tem aqui os salteadores montados, ó. E eles têm munição normalmente. E aqui eles estão sem. Então imagina você ter que lidar com uma carvalaria de escaramuça no prólogo, né? Aí o cara vai desistir do jogo. Nosos guerreiros são bem-sucedidos para encargar os inimigos. Mas um vídeo explicando o prólogo é foda, né? O que eles ajudam a usar nossas forças, vai trazer vitória. O painel de formações de unidade pode ser ativado ou desativado por meio do respectivo botão. Eu não vou deixar ativado no prólogo, porque minha câmera tá nesse lugar no momento, né? E eu não quero ter a palhada deixando ela lá em cima onde o cara tá falando. Então... O status da unidade a gente vê depois lá na própria campanha, né? O painel de formações de unidade exibe mais informações de força de combate da unidade selecionada. Além das principais forças e fraquezas dela. Pequenos costumam ser eficazes contra unidades grandes, como por exemplo os exércitos de cavalaria inimiga. Moito bom. Ok... Eu vou deixar dois pequenos aqui ó. E aqui onde eu deixei um vão eu coloco um espadachinho de Yuri na frente. Seca oесто principal no! Segura, peão! Triste, peão! Você vê que agora as fatorias realmente seguram a pancadaria da cavalaria se elas estão paradas. Isso é muito bom! Toma, lixo! Essa cavalaria não é de bater, não é de combate, só que esse cara é muçã. Ah! No fronte! Eu vou te fechar aqui, hein? Eita! Mano, o bônus de vestida deles é 30. Tem infantaria que chega perto disso. Aqui está ele, Skolden. Com sua espada magnífica, flamejante. O ataque já resolveu, vim pra cá. Aí é com você, Yuri. Vai resolver seu atleta com o cara aí, mano. Errou! Estão muito longe dos meus arqueiros ainda. Tem que colocar esse modo guarda desativado, senão o cara não para de lutar. A primeira coisa que vocês tem que fazer quando vocês começarem a jogar Warhammer 3, gente. Desativa nas opções o modo guarda padrão, sério, vai salvar sua vida. Sério, vai salvar sua vida. Sons de Gislam! Tudo deve morrer! Eu já quero se juntar todo mundo aqui, vem pra cá você. A gente fanqueia o bolinho de gente que tem aqui. O que acontece? Sentir muito forte! GG! A armada do mundo, por favor! A vitória é nossa! O rei não se torna! O rei não se torna! O rei não se torna da batalha. Ele toma as remanências de sua força deslumbrada e flui para o norte, para a terra. Aqueles que seguem o rei, eu decidi o seu destino. O que o Urson faria? Eu não sei, mas eu quero a reposição. O Kerr se torna, escutando por seus guardas escutados. Ele tem medo de sua força e volta ao Düringard. Duas vitórias, Yuri. O mais que lutarmos, o maior a nossa habilidade. Yuri, dos Ongos. Prontos para enfrentar o wolf. Algumas habilidades têm níveis e será necessário gastar outro ponto nela para aumentá-las. O seu ponto de habilidade. Eu vou querer colocar a resiliência heróica aqui. Quando uma onda de calamidade se choca contra as defesas da terra-mãe, os guerreiros Kislevita sempre manifestam o ímpeto necessário para vencer. A gente vai ganhar uma habilidade passiva, que é a resiliência heróica. Ela vai funcionar enquanto a nossa vida estiver abaixo de 50%, dando 14 de defesa corpo a corpo e 8 de liderança. Vou pegar essa daqui. A gente vai me guiar. O Düringard está perto. Então, dê a ordem. Estamos prontos para marchar. Vamos para o Düringard. Estou feito já aqui. É só pegar o prato. Eu fiz almoço desde a manhã. Nunca fiz isso na minha vida, mas tudo bem. Caso precise de ajuda para entender alguma coisa, pressione esse botão de informações. Você pode encontrar na maioria dos painéis. Estou forte com esses colos. Está lá o rapaz. Eu vou recrutar nada. Eu tenho um máximo de 9 unidades de Cisarski por enquanto. Eu não posso aumentar o tamanho dele no momento. Tem que seguir o roteiro. Segue o roteiro. Fugiu. 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 Encerre o turno. O lobo de Düringard. O lobo está atrapalhado. Quem está afim de uma batalha de cerco pequena? O Düringard. Finalmente, nós temos chegado a essas bólsas. Não se celebram ainda, Garrick. Primeiro, nós temos que lidar com o lobo. Com o lobo. Se não me engano, é uma batalha de cerco pequena. Se não me engano, é uma batalha de cerco pequena. Com o lobo. Deixa eu ver. Se não estou falando bosta. É. Não, ele fugiu da última batalha, João. Não, ele fugiu da última batalha, João. É. É. Preparar suas forças. Você pode dar-lhes ordens precisas para se mover em melhores posições. Oh, meu Deus. Ahn. Deixa eu ver. A gente tem uma entregada por aqui. Uma entregada por aqui. Uma entregada por aqui. Hummm. Por aqui não, né? É. Por aqui não. Tá. Eu vou mandar uma galera por aqui e um pessoalzinho por aqui. Por essa esquerda eu vou mandar o herói junto com o grupo de guarda de Zar. Relaxa, irmão. Relaxa, irmão. Eu vou resolver a treta aqui, irmão. Você pode organizar suas tropas em grupos, permitindo que elas sejam encontradas juntas. Selecione algumas unidades dos arqueiros. Agora clique nesse botão para criar um grupo. Toma. Você pode clicar nisso para selecionar seu grupo ou pressione um atalho exibido. No caso, um. Após a apresentação, use esse botão para colocar seu grupo em formação. Grupos mantém a formação quando você os desloca. Você pode escolher aqui deixar projeto na frente ou frente corpo a corpo. Você vai ser o grupo 2. Eu vou mandar você junto com o lanceiro. Grupo 3, aqui na direita. E vocês aqui. Grupo 4 que eu vou atacar para a esquerda aqui. Então vem para cá vocês. Opa. Pode pausar o jogo com esses botões, a fim de emitir ordens às suas unidades de maneira cuidadosa. Lá vem a cavalaria aqui. Nós levamos o Dürvingard em nome do Orson! O que é isso? Fiquei o Dürvingard! Fiquei! Armas de costas! Fiquei o Dürvingard! Tomados pela coragem eles se matam! Me incomoda muito da zona batalha não poder botar a câmera cinematográfica Mas enfim, o prólogo é assim mesmo Beleza, agora vocês vão avançar pra cá Você pode ir na frente brigar com esses salteadores aqui Você ir pra cá, você ir pra cá Você pode esperar aqui também Vem! Vem! Só vai! Fica aqui você! Fica aqui você! Fica aqui você! Mais cerca é pra ser assim mesmo, é um trampo! Tá, agora eles vão vai lá flanquear a gente e a gente pega esse cara aqui Vem! Tô pegando as travadas do nada! Isso! Lembrando que o jogo está em Early Access, então pode acontecer essas coisas A gente está rolando otimizações Nossa, aqui a única entrada é esse morrinho aqui, velho Vou usar esse aqui porque eu buffo o mapa inteiro É essa galera que consegue lutar melhor, ganhando 20 ataques corpo a corpo Então você vai pegar aqueles piqueiros ali e você espera aqui atrás Então você vai pegar aqueles piqueiros ali e você espera aqui atrás E aí vocês vão correr não? E aí vocês vão correr não? Dá uma moralzinha mesmo? Tá, eles vão começar a correr aqui agora, você vem pra cá Tá, eles vão começar a correr aqui agora, você vem pra cá Tagar aqueles piqueiros deles ali Aí você... Ih rapaz, voltaram os cachorros aqui, mano Nem viu os cachorros O que eu gostei desse prólogo é que ele não é tão facilitador, né? Tipo assim, vai lá e bate nesse carinha aqui Começa assim, né? Vai lá e mata essa unidade aqui Vai lá e faz isso Aí chega nessa batalha aqui, tipo, pra um jogador de Total War Essa batalha aqui já é ok, tá ligado? Aí pra quem tá começando é tipo assim, mate Deus Mate Deus, boa sorte Se você é flanqueado, tem vestida Muita Hum... Ele tirou o lanceiro daqui, velho Sai lá pro outro lado Pode ter grupo de salteadores, aqui salteadores você não briga Defendimento do Ghislaine! Comprado do bairro! Eu não briga, mas se eu deixar você parado aqui, talvez... A gente tem uma barricada que dá pra ficar, velho. Tem habilidade aí já, amigo? Então usa. Os que a gente precisa quebrar são diferentes deles aí, velho. Você vem pra cá também, arqueiros viram aquele caçador de Zagaia. Os cachorros se foi, então show de bola. Vem ajudar desse lado aqui agora. Pô, mas... mesmo sem munição, a cavalaria foi agressiva ali, velho. Isso aí assusta o jogador iniciantes de Total War, velho. O que é isso? Kislev's Vengeance? Kislev's Vengeance? A gente está quase vacilando com a... Vem procurar com o Ursan! Não, esse negócio de conseguir barricada e todo funciona em qualquer cerco. No prólogo, nessa batalha aqui não tem. Eu não sei se mais pra frente eles mostram isso, mas... Nessa primeira batalha eles não quiseram colocar. Mas qualquer batalha de cerco pequena e grande, tem negócio de barricada e todo. Defendimento do Ghislaine! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje a gente vai deixar provavelmente chegar ainda a fazer uma batalha... Uma campanha normal, então vocês vão conseguir ver a diferença. Ele vai chegar daqui até lá. Não vai acabar com a batalha de cerco pequena. Não vai acabar com a batalha de cerco pequena. Não vai acabar com a batalha de cerco pequena. Eu vou tirar o piqueiro. Os caras que joram. Nem se imprimi-se. Lico-se. Mas contrata-se. Tão no cavalo de cerco. Cada batalha são feijos que o Kislev's Vengeance. Minha preenche o fill? Meu trabalho assume de shiny Leg십. Correram. Próximo. Temos habilidade? Temos habilidade. Paulada neles. É, talvez no prólogo depois tenha alguma batalha do lado defensivo. Não joguei ele inteiro pra ter a experiência de jogar tudo em live aqui. Joguei só o comecinho dele pra ver como é que era. Então, provavelmente por ser o prólogo e ser um tutorial, eu acho que depois tem alguma batalha defensiva pra te ensinar como que defende um povoado. Aí você vai fazer as construções de barricades e coisas tudo. Tem parada de repor munição para os unidades que defendem o circo? Eu acho que não. Pelo menos eu não vi. Sobrou só o comédia ali agora, o resto já desistiu. A batalha está de ver eslagada, hein velho. Não sei por que. Mas está acabando. Até o dia 17 vai estar tudo melhor utilizado aí. E sucesso. Vou até acelerar aqui porque agora é só chegar nele. Só tem ele na batalha. Cara, pior que ele não é inabalável. Vai saber por que ele está aqui. Legal que você consegue ver o nível do Senhor do Exército na própria batalha. Você não precisa estar na campanha. Ah, eu sou level 2 e ele é level 1. Talvez eu tenha a chance de brigar com ele. Gostar o mapa? Eu mostrei ele por cima lá antes de começar a batalha. Mas caiu o geralzão. E eu meio que mostro o mapa enquanto eu estou lutando também. Não é só aí não, Gameron. Essa batalha realmente está travando um pouquinho, não sei por que. Mas o Senhor vai morrer ainda velho. O meu jogo está no Ultra. Lutando bravamente aqui, para variar. O meu jogo está no Ultra. O meu jogo está no Ultra. Lutando bravamente aqui, para variar. Lutando bravamente aqui, para variar. A gente não mudou muita coisa. A gente não mudou muita coisa. É, até que agora está melhor, hein. Não, deixa assim. Show do bala. Caralho, a careca do maluco, velho. A cara é careca e tem o cabelo lambido ainda. Você pode chamar de vitória, já eu chamo de sorte. Caralho. Tenta ajudar, ainda sou humilhado. Como o último inimigo derrubou o seu final de respirar, um único rio de sombra derrubou através das mais brancas. O Irvingard foi livre. Aí a gente deixa assim, pra mim tanto faz. Eu posso jogar até no lobo, eu estou feliz. Ok, vamos ocupar esse forte. Mesmo na morte, sua mão chegou em frente ao seu tainto, Wolfsbane. Lurson me compelou de pegar. Um homem de fé pode proteger seu mal, e afastar seu poder. Malonha forte. Forte como uma montanha? Então, forte. Dois colheram o forte. Um falou afiado, três falaram forte agora. Salvador, aqueles que seguem o pai urso são minha família. A admissão talvez de liderança mais de 10%, de liderança mais 5%. Deixe a dor. A arma é curta. A pedra é muito rara para ser derrubada. Você mantém o mal na sua mão. Eu mantém a força na minha mão. Nada mais. Ok. Olhe ao redor. Dervingard está infestado com o caos. Nós santificamos essas terras. Como, irmão? Como nós purgamos o caos dessas paredes? Nós construímos um totem para o urso. Deixe nossa devoção banir a corrupção. Então, agora se a gente abrir aqui no painel do Yuri. Agora ele está com uma espada nas mãos. Olha só que coisa. Então, tem a mecânica de equipar os senhores. Olha só. Isso aumenta a certeza que vai vir para o mod 100%. Olha a espadinha na nossa mão aqui, ó. Vlau. A gente estava com o machado antes. Eu vou querer pegar uma cavalaria. Duas cavalarias e mais um arqueiro. E aí. Um desastre para o morro. Eu acredito que o urso possa abolir o fortalecimento. Ele vai nos ajudar. O Dervingard irá se restaurar. A mais para o norte. Júri, você foi certo, o tente do caos recede E o Irvingard está realmente liberado Uma vez mais, a luz do Kislev brilha na escuridão do caos O Irvingard está liberado da tiranha A coraça dessa armadura ostenta cristais de gelo mais puros e resistentes que diamantes Somente os maiores guerreiros de Kislev trajam tal relíquia Armadura mais 20, resistência a feitiços 20% Você cumpriu sua primeira condição de vitória, clique aqui para ver o que falta Ok, tem que vencer algumas batalhas aí Cumpre os objetivos restantes para cumprir o prólogo Pode deixar o jogo O mundo tem chegado a aqueles em escuridão Eles nos voltaram Frostmaiden, eu estou sorteio de encontrar um usuário mágico Frostmaiden, Zória do frio Zória do frio Frostmaiden recontou o caos de Dervingard O comandante Slavin Kerns caiu em uma maldade Painted por os deus escuridões, sua espécie de ferramenta Sua espécie de ferramenta Sua espécie de ferramenta O Boyar abandonou o fortaleza E tomou todas as provisões E deixou para os próximos ricos da caos Esses que os opostaram Estavam escondidos de caos Os que sejam Estavam escondidos de caos Estavam escondidos de caos Os que sejam Estavam escondidos de caos Estavam escondidos de caos Os seus palavras são evidências de heresia O julgamento do personco será forte Se eu o encontro Eu o matarei E ai Vamos guardar o segredo ou contar ao Garrick? Nosso irmão Contar? Garrick é nosso irmão, tá gente? Acho que não da pra contar o nome no prórúgo não, João Contar? Então contar Não escondo nada dos meus irmãos A menção da hora de liderança mais 5% Um livro de mentes Fue aí A testemunha de um traitor. Ele vai enfrentar a justiça. Irvingard está reclamado, e agora nós chegamos em uma grande quest. Falei, no caos do caos, está a citadel que morre. Dentro de suas ruas, há um portal escondido. Isso leva a minha prisão. A citadel não pode ser chegada por motivos mortais. O caos do caos do caos prevê-lo. Ainda não consegui equipar a torrão. Agora, agora, o que temos aqui? Dois. 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 Nós devemos viajar através do caos do caos e encontrar o caos de luz. O próximo passo é salvar a Orson. Os modos provavelmente vão ter esses negócios. Os mudanças, rapazes. Continuem se movendo. O caminho é desplazado. Que caminho, irmão? Orson, silêncio. Eu tenho que decidir. Mais um arqueiro e dois lanceiros. Direito pra dar errado antes? Direito? Ok. Então direita a gente vai. Você desbloqueou notificações de fim de turno, que mostram o que falta pode ser feito. Pressione o botão central para resolver uma questão. Por todas as questões que estiverem resolvidas, o botão encerrar tudo vai aparecer aqui. Colocar o anel eu coloco. Pressione esse botão para acessar rapidamente os movados que você possui. Ok. Nós ainda estamos terminados. Então direita. Olha lá. Passaralho. Os demônios que servem SINCH são os jogadores. E criaturas de fogo arcano. Tradição? Desbloqueie os treinóis de guerra de urso. Aparentemente vocês escolhessem, né? Mantenha a tradição. Para comprar essa unidade, acesse o menu de recrutamento do seu general. Ok. Espere a influência do urso. Não se define. Mas eu posso andar antes, então vou andar. Pessoal que eles sejam lojais. Vou pegar mais duas cavalarias. Espere que eu já botei a carruagem aqui, né? Ah, deixa sim mesmo. Estou pronto para procurar. Mas eu posso bater no passaralho. Nós somos o urso. Nós não lutamos com os homens do norte. Hoje nós lutamos com os demônios. Mas com a glória de urso. Nossas pedras vão citar profundamente. Cada trupe... Seu exército está cercando o outro povoado. Espainé mostra o progresso do cerco. Indica por quantos turnos é necessário manter o cerco até destruir a guarnição inimiga. Essa é a quantidade de suprimentos do inimigo. Ele pode usar isso para construir defesas em batalha. Então, vamos lá. Infelizmente eu não posso salvar. Aqui já mudou, viu? A gente está em uma batalha de povoado pequeno também. Só que aqui você tem os pontos de suprimento. Então a gente vai ter que capturar tudo isso aqui. Não tudo, né? Para ganhar batalha. Mas capturar o máximo possível para ter menos defesas possíveis. Então é muito interessante que a gente faça isso. Aí você escolhe qual você quer capturar aqui para ver qual vai impactar mais o inimigo. Eu normalmente gosto de deixar a cavaleira escondida para pegar uns pontos que eles deixarem sozinhos. Mas vamos ver o que eu faço aqui. Esse aqui está fácil de pegar. Eu vou deixar a carruagem urso aqui. Junto com Yuri e um espadachim. Deve ser mais o suficiente. Vou deixar um arqueiro também aqui com eles. Vou deixar um lanceiro aqui também para vir com eles aqui também no grupo 1. Aqui eu vou fazer a... A Magdilo vir aqui com dois lanceiros. E duas cavalarias. Tudo isso vai ser o grupo 2. Beleza. E aqui a gente vai mandar um grupo... Com vocês e dois arqueiros. Será o grupo 3. E por último aqui. Vou mandar esses caras aqui. E uma cavalaria por aqui. Que vai ser o grupo 4. Sim, eu estou ciente. Mas os reforços do... Do Iron Hammer 3 eles são diferentes. Então, por exemplo, se você ver que vai vir reforço da batalha. Você agora põe o mouse em cima aqui, ó. Estimativa do tempo de chegada dos reforços inimigos. Dois minutos. Então, em dois minutos só que vai chegar esse reforço que está listado aqui embaixo. Então, você tem tempo para avançar na batalha até que os reforços cheguem. Não é nada imediato como era antes. O que faz muito mais sentido, já que é um reforço. Deixa eu mostrar aqui a carruagem de urso para vocês, né. Olha aí que bonitinha. Olha que bonitinha. Não pode deixar a câmera cinematográfica, mas... Aí tem uns strelts aqui atrás da carruagem para meter bala em todo mundo. Mas o urso está muito lindo, velho. Beleza. Os reforços são diferentes do que já tivemos antes. Grupo 3. Flechinha aqui. Avança aqui. Vem para cá, vem para cá. E ataca ali. Grupo 4. Aqui parece que está limpo. Não tem ninguém. Então, vem para cá. Opa. Precisa ir para cá. Opa, dois meses. Muito obrigado pelo recebido de dois meses, Portion. Olha o apoio, velho. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o resto já mexeu em todo mundo, né. Então, bora. Vamos lá matar essas aberrações. Todo mundo tira o modo guarda, não é importante. Arqueiros podem ficar com escaramuça. Mas o grande livro de Grudges... permanece completo. Espícer, muito obrigado pelo recebido de seis meses, velho pelo apoio, velho. Já tem uma magia de gelo para jogar na cara deles aqui. Tira uma boa parte do escuro deles, é bom. Tudo que é só vai ficar. O ponto já está sendo capturado aqui, pela gente. Então, show de bola. Pode capturar essa aqui primeiro, antes de vocês ir lá para o meio. Se bem que eu prefiro que vocês vão lá correr e deixa aí o fantasia que eu mandei pegar Ai 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 eu não vi que isso tinha parado Pegado pelos Beatsport Vamos pegar esse comédia aqui, esse horror cintilante do metal. Falei pegar esse ponto e fazer uma formação defensiva aqui para os reforços depois. Acho que a cavalaria mamou aqui, hein? É muito projeto só que sendo tizente, velho. Tá tranquilo também, velho. Estão quase pegando o meio, isso é bom. Deixe esse rapaz aí e vocês avançam. Os reforços já apareceram ali. Terminamos de pegar esse ponto aqui. Nossa, vocês vêm para cá. Pode sair daqui com a cavalaria. Já fez bastante, já. A gente pegou o ponto, então a barricada que estava ali foi destruída. Bom. Facção de Khorne só quando tiver sangue no jogo, corte. Se não, não é Khorne. Tá, já pegou um ponto, sai daí. Khorne, vai jogar uma margem em mim, o maldito. Não, ele morreu antes. Ficou de bola. Caralho, filha porra. O cara morreu de jogar uma margem em mim. Pega esse ponto aqui. Para destruir essa torre deles. O menino lindo, esse bichinho. Volte para o inferno. Ficou de bola. 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 Beleza. Pegamos todos os pontos, então vitória. E aí a gente estava aqui com o impulso ativado, porque a gente pegou vários pontos. E todo mundo volta para o inferno agora. Menos objetos, porque eles não são demoníacos. Vai para o inferno, criatura. Període. Període. Legenda por Sônia Ruberti